Quase 150 homens da Força Nacional foram enviados para atuar no Amazonas. O Estado tem sofrido com a onda de violência e ataques de criminosos nos últimos dias. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou sobre a iniciativa conjunta com o governo amazonense. Trazer segurança para a população de Manaus, reforçar o policiamento do Estado do Amazonas. O governador nos pediu. Temos um planejamento integrado de operações no Estado do Amazonas, principalmente na capital Manaus.